Hoje eu vou comprar o meu primeiro carro Não tô gostando da ideia porque é muito caro E esse dinheiro podia ser de presente pra mim Acorde! Antes de comprar o carro eu vou perguntar pra todo mundo da casa Qual carro eu devo comprar Porque eu não sei qual carro eu vou comprar ainda Eu acho que não deve comprar o carro, você nem tem carteira ainda Sai, 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 sai Então deixa eu te chamar Eu vou fazer esse vídeo sozinho Então vamos lá gente, primeiro eu vou perguntar pra minha cunhada Pra ver o que ela acha que eu compro Cunhadinha, qual carro você acha que eu compro? Eu vou comprar o meu primeiro carro Pra você dirigir? É Tá algum carro indestrutível? Por quê? Quando você bateu, Leia Eu não vou bater não Quer dizer, você não é bom dirigir Tá, então fala um carro Amor, qual carro você acha que eu compro? Uma McLaren, uma Ferrari ou uma Porsche Que isso, amor? Por que que você não tem dinheiro? Então, esse eu não vou comprar Aí eu vou ficar com o dinheiro pra mim Comprar em bolsa da Louis Vuitton Você tá achando que eu não tenho dinheiro? Não Pera aí então Gente, deixa muito like nesse vídeo Porque eu não tenho dinheiro não Vamos lá gente, eu vou perguntar aqui pra Sádina Sádina, o que você acha que eu compro? Um carro, meu primeiro carro Ah, um McLaren, um Porsche Que isso, gente? Mano, pessoal, tá achando que você tá portando, hein, mano? É, deixa muito like aí, velho Pelo amor de Deus, gente Curte esse vídeo Um Porsche, um Camaro Ah, entendi Muito obrigado pela sua opinião Eu não vou usar ela, mas muito obrigado Ô, que carro você acha que eu compro, velho? Meu primeiro carro Olha a câmera aqui, ó Que carro você acha que eu compro? Um Fusca, hein? Gostei, mano Ela é sensata Muito legal, velho Bom, gente Já pedi a opinião de todo mundo Vou usar o do meu cachorro Que ela foi a mais inteligente Agora eu vou tomar um banho pra gente ir lá na concessionária E lá a gente vai ver um carro Que eu vou me interessar por lá Então, tipo assim Eu não sei qual carro que tem lá Se tem um bom ou ruim Mas eu vou comprar o meu primeiro carro Então, rapaziada Acabamos chegando na concessionária aqui E agora a gente vai procurar um carro Que vai ser o meu primeiro carro Então, bora lá, Cameraman Vamos ver se eu vou me interessar em algum carro Aqui tem carro demais, cara Aqui tem muito carro Então, vamos ver se a gente pega um hoje Bom, gente De tanto procurar Eu me interessei por esse aqui Que tá debaixo desse pano vermelho Eu não sei que carro é esse Eu não sei de onde que ele é De que ano que ele é Quantos que ele vale Mas eu me interessei Eu achei diferente Se nenhum carro tem um pano vermelho Eu vou pegar o que tem O cara falou que vai deixar o carro embaixo do pano vermelho Mas, porém, a gente tem que fazer o pagamento ainda Então, é a parte mais burocrática Gente, eu falei que eu queria esse carro Mas eu não sei o valor dele, né A gente vai lá ver se eu consigo comprar Pra ver se vai sair com esse carro Gente, eu tô com medo Por causa que, tipo assim Carro que tem pano vermelho em cima Já é meio estranho, né Já é meio esquisito Imagina se esse carro é importado, Viada Então, vamos lá, gente Já preparei o cartão aqui Meu cartão espelhado E vamos ver se ele vai passar nesse carro Ou não, né Opa, Luizão, boa tarde Tudo bom? Como é que tá as coisas? Eu gostei daquele carro vermelho ali, velho Que carro é aquele ali? Aquele é uma BMW 320i 2023 Zero quilômetro Só um segundo aqui Gente, o carro é 2023, velho Eu sou de 2005 Aqui, qual que é o valor desse carro aí, cara? 359,900 Só um minutinho de novo aqui, peraí Pô, vamos vender bala na rua Vamos fazer alguma coisa, velho Não tem esse dinheiro, não Elazinha, tá me abatida Elazinha, o que foi, mano? Pô, mano, o carro custou 350 mil Quase 400 mil reais um carro, velho Mas você não quer o carro? Pô, eu tô querendo muito o carro, mano Mas, pô Que isso, velho? Mas é o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar o carro Mas a gente tem que bater 6 milhões aqui no YouTube Eita Na moral, gente Eu vou comprar um carro de 400 mil reais Eu acho que eu nem tenho isso Então, ó Quero ver todo mundo deixando o like Quero ver esse vídeo pegar 300 mil likes também Pô, que isso 300 mil likes é muito, né? É, eu acho que é muita coisa Mas 400 mil reais também é muita coisa, né? Eu acho que tá justo Então, eu acho que merece Então, já se inscreve aqui embaixo Pra gente chegar na marca de 6 milhões de inscritos Bom, rapaziada Bora lá efetuar o pagamento Mas agora o videomaker vai desligar a câmera Que essas partes não podem ser divulgadas É, gente Eu efetuei o pagamento Mostra o Pix aí Tá pago Rapaziada Tá pago Deixa o like Isso aí vai ajudar um pouquinho Só pegar e viajar? Isso Pô, mas tem um problema Eu não tenho carteira ainda Como é que eu faço? Eita Motorista particular Nossa senhora Não tem dinheiro Não, já comprei o carro Já comprei o carro Vou ter que gastar com motoria Já era, fali Compramos o carro Bora, gente A gente acabou de comprar o nosso carro Eu tô muito feliz por essa conquista E agora eu vou mostrar as funções que ele tem Porque tipo assim Um carro de 400 mil reais Ele tem que ter alguma coisa, né? Legal, pelo menos Pô, gente Uma coisa que eu descobri Que assim que você chega com a chave perto do carro Ele já abre, ó Eu não fiz nada Ele já abriu Ajustou aqui Meu Deus do céu Gente, aqui no carro não tem lugar De colocar a chave Então tipo assim Se eu quiser colocar ela Sei lá Aqui Ela vai ficar ali e pronto Aqui é só você pisar no freio e ligar, né, mano? Meu Deus do céu Eu não sei dirigir, não Você não sai com esse carro Pelo bem das nossas vidas É rapidinho Não Vamos lá, gente A primeira função que eu vou mostrar pra vocês É que ele estaciona sozinho Isso mesmo que vocês ouviram Ele estaciona sozinho, velho Isso aqui é uma opção Que tinha que vir em todos os carros Bom, gente Pra estacionar sozinho Você clica nesse botão aqui, ó Que ele começa a procurar uma vaga Que ele consiga entrar Então vamos lá Vou clicar no botão Olha lá Busca ativa E agora a gente Se ele apitar aqui A gente tem que parar o carro E deixar ele estacionar Até agora ele não encontrou nada Vamos ver Mano, imagina ele encontra uma vaga Dentro da garagem de alguém Não posso ver Ele vai estacionar sozinho Não é culpa minha Mas isso é um problema Por quê? Porque a gente vai invadir a casa de uma pessoa, Léo Vai não, pô Aí, ó Achou Achou a vaga Achou Meu Deus Aqui, gente Falou que é só clicar nesse P Que ele vai fazer todo o resto sozinho Vamos lá Cliquei no P Ó Tirei o pé do carro Tirei tudo, gente Mano, tá andando, mano Nossa O volante tá mexendo sozinho, velho Tá mexendo sozinho, mano E eu não tô mexendo em nada Então tipo assim Se ele bater com o outro carro Não é culpa minha, não, velho Na moral E aqui também não tem pedaço, viu, gente Não sou eu Mentira, velho Mano Mentira, mano Caraca O carro estacionou sozinho, mano Ele estacionou sozinho Desligou E puxou até o freio de mão Coisa서 com muita varinha, tá ligado Só quem, mano? Esses Minions aí? É. É porque, gente, eu e minha namorada chamam um ao outro de poteto. Que poteto é os Minions que eles falam nos filmes. Aí ela já veio colocando Minions aí no carro. Ah, não veio com o carro isso aqui? Não, não veio. Então por que tá com o carro? A minha namorada, gente, ela falou que vai colocar um puff rosa, vai plotar o carro de rosa. Eu mato ela. Então, assim, o que é que é o tênis ali atrás, mano? Que tênis? Tem um par de tênis ali atrás. Olha pra frente, já tá dirigindo. Mano, sabe o que eu queria fazer? O que? Eu queria tentar estacionar o carro sozinho de novo. De novo? É, pra ver se funciona. Já testou uma vez, já deu certo. Pra que testar outro pra dar errado? Mano, foi sorte a primeira? Foi lógico, velho. E você deixou ficar dentro de um carro sem saber se ia dar certo? Leozinho vai estacionar o carro sozinho, gente. Ó, gente, eu vou clicar no botão e vou ir pro teto solar. Vai. Se acontecer alguma coisa, eu tô de fora do carro. Achei da hora. Então vamos lá. Alguém avisa pra ele que o teto solar faz parte do carro. É agora, gente. Vê se deu certo. Ó, eu não vou fazer nada. Se o carro bater, tu pega a culpa do carro. Gente, será que o carro vai estacionar sozinho? Mano. Mentira, viado. Mano. Esse carro não pode ser tão bom assim. Tem alguém dirigindo esse carro? Mano. O carro está sendo sozinho. Não tem ninguém, mano. Ele vai pra frente ainda. Ele vai pra frente ainda, ó. Caraca, ficou certinho, ó. Mano, ficou retinho, velho. Ficou certinho. Mano, esse carro é muito bom. Que isso, cara. Que surreal, mano. Cara, é o carro perfeito. É o carro perfeito. No meio da demonstração, Leozinho? Grava o carro, viado. Tá bom. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma meta de like de 300 mil likes. Se bater 300 mil likes, eu troco de carro. Acabamos de bater 6 milhões aqui no YouTube. Então, já se inscreve pra gente chegar à marca de 7 milhões. Então, fui! É só clicar aqui, né? Tu.